E veio o Vila Nova de novo, atenção, Cristiano vai bater pro gol, limpou, demorou a bater, voltou pra Juan Cristo, tocou, bateu, na vaga, bola foi, na grande área, Henrique Almeida bateu, ali o gol, 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 ali o gol. Gol, gol, Henrique Almeida, ele desce para o gol, a bola chora, chora, chora e entra, Henrique, Henrique, Deus lhe pague meu caro Deus, aos 22 minutos Henrique Almeida faz o primeiro no time do Vila Nova, beleza? Beleza, beleza, beleza de gol Henrique Almeida, Deus lhe pague meu garotão Muralha! Chega meu! Pepe! 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 Pepe!